Prótese de panturrilha Um corpo bonito obedece um equilíbrio de proporções. A harmonia das formas é o desejo da maioria das mulheres. As pernas, por exemplo, são símbolo de beleza para as mulheres. Uma panturrilha bem torneada, grossa e firme, deixa a mulher mais atraente e segura para usar e abusar de vestidos, saias e bermudas. Já as panturrilhas muito finas causam vergonha e descontentamento. A prótese silicone é o recurso cirúrgico para alcançar a forma desejada. Programe sua vida diária e social nos dias seguintes à cirurgia, respeitando os cuidados necessários. É importante que você esteja em boas condições de saúde para fazer a cirurgia. Na consulta médica, é realizada uma avaliação física completa e são solicitados exames laboratoriais. Algumas recomendações deverão ser seguidas antes da cirurgia. Informe ao seu médico os remédios que você usa normalmente, pois alguns devem ser suspensos, como é o caso dos anticoagulantes. Nos dias que antecedem à cirurgia, é aconselhável interromper o consumo de bebidas alcoólicas e o fumo. Avise o médico em caso de gripe e indisposição antes da cirurgia. Oito horas antes, jejum absoluto de alimentos sólidos e de líquidos. O tempo da cirurgia, de internação e o tipo de anestesia serão informados pelo seu médico. O retorno às atividades normais e ao trabalho se dá em alguns dias. Outras recomendações específicas relativas a cuidados com curativo, cicatrização, exposição solar e atividades esportivas serão dadas pelo seu médico. A paciência e os cuidados são fundamentais no pós-operatório. Ao longo de alguns meses, você poderá ver um resultado mais natural e definitivo. As complicações são raras devido ao preparo realizado no pré-operatório e os cuidados oferecidos durante e após a cirurgia. A cirurgia plástica é um dos caminhos para conquistar mais autoconfiança e melhorar sua qualidade de vida. Converse sobre suas expectativas com seu médico e veja o que realmente pode ser feito no seu caso, pois a perfeição não existe, porém os resultados valem a pena. Juntos poderão discutir as técnicas cirúrgicas existentes e a mais indicada para o seu caso, pois há de se respeitar sempre a anatomia de cada pessoa. Não existe cirurgia plástica sem cicatrizes. Cada pessoa tem um processo de cicatrização diferente, que não depende do médico e sim do organismo. Você deve buscar o melhor resultado dentro da sua realidade, sem a expectativa de ficar parecido com alguém famoso ou que você admira. A panturrilha, conhecida como batata da perna, é formada por músculos responsáveis pelo caminhar. Vamos ver agora como é realizada a cirurgia. São feitas pequenas incisões na parte posterior do joelho, no sulco acima do músculo da panturrilha. O cirurgião, então, descola os tecidos e faz uma bolsa para implantar a prótese. As próteses de silicone são implantadas na panturrilha, redesenhando uma nova silhueta para suas pernas. Os implantes são modernos, feitos de silicone macio e sólido, moldados de acordo com o contorno do músculo da panturrilha. O tamanho da prótese deve ser escolhido em conjunto com o médico, para que o formato fique natural e harmonioso, sem prejudicar os músculos e a pele da região. Os cuidados no pós-operatório são imprescindíveis para uma boa recuperação. Deve-se evitar longas caminhadas e não forçar as pernas nas primeiras semanas. O repouso com as pernas elevadas é aconselhável nos primeiros dias. O seu médico poderá recomendar o uso de meias compressivas, auxiliando a fixação da prótese no local correto.